Se você procura alongamento de silhueta, esses, com certeza, são os três melhores modelos de sapato pra você. Dá uma olhada. O primeiro ponto aqui na escolha desses três modelos de sapato que eu vou mostrar, é você concentrar em achar um sapato nude, que seja o seu nude. O nude é um conceito da cor que se assemelha ao tom da sua pele. Então, se você tiver a pele mais escura, tem que ser um sapato mais escuro, como a foto que eu tô mostrando aqui. O primeiro modelo, então, é o escarpão de bico fino de preferência, pra criar mais sensação de alongamento. Quanto maior for o salto, melhor pra alongar, mas eu sei que tem gente que não suporta salto, que não acha confortável. Então, pode ser um escarpão de salto menor também. Depois, uma sandália nude também, de salto alto melhor, mas pode ser salto mais baixo, porque mostra o peito do pé, mostra os seus dedos. E isso também cria uma continuidade da sua perna, canela. Então, tudo isso alonga. E por último, pra você que não usa salto de forma alguma, uma sapatilha de bico fino. Eu sei que também o bico fino não é dos mais confortáveis, mas tem muita gente que gosta de usar, porque eu já falei que o bico fino alonga mais. Então, uma sapatilha no tom da sua pele. São três modelos excelentes. Me conta aqui nos comentários se você tem algum desses modelos, aplica pra alongar a sua silhueta e qual é o seu preferido nesse caso. Um beijo e até a próxima!